Alô amigos do Ponta Porém Forma, aquele abraço todo especial, muitíssimo obrigado pela sua atenção, muitíssimo obrigado pela sua audiência, os canais do Ponta Porém Forma, a gente está sempre fazendo as nossas transmissões, fazendo os nossos bate-papos pelas ruas de Ponta Porém, e o que a gente pede para você sempre que começa esse bate-papo? Para você que não nos segue ainda nas redes sociais, ou você que nos segue, peça para os seus amigos, as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, para seguir a gente, se você gosta, pede para os seus amigos, se você não gosta, pede para os seus inimigos, eles também não vão gostar, tá bom? Queremos aí pedir a sua para você seguir a gente no nosso Facebook, no Facebook do Ponta Porém Forma, queremos chegar a 80 mil, está faltando aí em torno de 400, 500 pessoas para chegar a 80 mil, queremos também que você nos siga no YouTube, no YouTube é muito fácil, aqui embaixo você vai lá, se inscreve no nosso canal, dê um joinha, e nós estamos aqui no Parque do Zervais, olha, estamos aqui no Parque do Zervais, aonde está acontecendo aqui a Feira Livre, a Feira do Produtor, pessoal do Tamaraty, eu estou com o Oswaldo aqui, e aí Oswaldo, bom dia, prazer em receber aqui meu irmão. Bom dia Ponta Porém, bom dia você que segue o Ponta Porém Forma, estamos juntos aqui na Feira do Produtor em Ponta Porém. Muito bem, vamos falar aqui, hoje nós viemos aqui para mostrar geral aqui, né Oswaldo? É isso aí. Fala essa primeira barraquinha que tem aqui, fala dessa barraca aqui para nós Oswaldo, essa aqui é a famosa dona? Lília. Dona? Dona Lília. Dona Lília. Dona Lília, ali está o Hélio, o Moreira, estamos aqui no Ponte do Moreira, tem promoção aqui de segunda a sexta-feira, só novidade, só produto natural, só coisa boa para você. Olha aqui, me explica aqui, aqui nós temos rapadura, chega aqui, faz favor, Lília. Apresenta, Lília. Fala para nós aqui, Lília. Bom? Tudo bem, meu irmão? Um ótimo dia a todos, estamos aqui com muitas promoções para vocês, venha para cá. Olha aí. Temos aqui ó, óleo de copaíba, óleo de adiroba, nós temos mel, nós temos própolis, xarope, geleia, rapadura, farinha, aquela farinha de mandioca, a mandioca amarelinha especial, mandioca branca também, tem aqui ó, tem o feijão, temos aqui aquela pimenta, quem gosta de pimenta, ó, olha só, cara, isso aí é tudo produzido lá. Aqui no assentamento. Que legal, né? Temos aqui nossa promoção. Olha as abobrinhas aqui, abobrinha, batata doce. Isso. Cebola roxa para você fazer o xarope com mel, queijo, leite, queijo, muita coisa boa. Me fala uma coisa, o seu lote fica onde lá? Querido, nós fazemos parceria com os produtores e trazemos produtos para a cidade. Tá legal então, um abraço. Esses produtos também são encontrados ali próximo ao terminal de circular. Lá também o Hélio está lá durante a semana. Esse aqui é o seu? Aqui é o seu Salvador. E aí Salvador, tudo bem com você, meu irmão? Salvador, você mora no Tamaratinho ou compra os produtos lá, como é que é? Ele mora. Ah tá, e fala aqui. Ele mora lá. Mora lá. Mora lá, isso. E aí, o que o senhor tem para oferecer para a galera aqui? Fala para nós aqui. Frango, caipira. Frango, caipira. Frango, queijo, legal. Banha. Tá aqui nessa feira, tem sido bom para o senhor? Tem, ficou ótimo. Legal então, grande abraço aqui, olha. O pessoal tem ovo caipira. Ovo caipira. Ovo caipira, tá aqui, a senhora é a... A dona Sara. Dona Sara. Dona Sara apresentando ali as pimentas, as conservas que ela traz. Olha aí. Rapadura de leite, ovo caipira, lima. Tem feijão poroto ali, um tomatinho lá da Itamaraty. Que legal, olha aí. Tem aqui alguns condimentos, cúrcuma, o açafrão da terra já pronto aqui com a dona Maria. O colorau já prontinho para você temperar. Mel de abelha aqui, olha. Que legal, né? Até agora chegamos aqui que tem as verduras. Isso. A verdura da dona Antônia. A barraca da dona Antônia. A gente planta. É uma verdura orgânica, uma verdura muito boa. Uma verdura saborosa. A gente fez para o pessoal vir comprar com a gente, que a gente precisa da freguesia, né? Isso. A gente trai com amor e com carinho, esperar o... Para quem gosta de saúde, olha aí. Olha só, que lindo. Tem mamão também. Olha só que lindo. É tudo orgânico. Olha só. Muito lindo mesmo, hein? Tem rúcula. Olha aí, ó. Abanete, repolho. Olha aí, ó. Muito legal. Parabéns, hein? Mais uma barraca aqui. E aqui está a dona Arlene e a dona Polaquinha também. Isso. Que legal. E aí, dona Arlene? Fala dos seus produtos aqui. Olha, aqui vendemos salgados assados, tá? Temos refrigerante, está geladinho, suco natural, café e temos aqui os produtos. Pão caseira. Pão caseira. A banha de porco. Isso. Banha, mel. Temos aqui o própolis também prontinho pra você. Olha aí. Lassada a sua garganta. Tudo bom, dona Polaquinha? E vocês moram lá no assentamento também? Sim. Qual o local que vocês moram lá? Na Vila do Secador. Na Vila do Secador. Isso, próximo à Vila do Secador. Tá legal, né? A dona Polaca, ela é produtora de mel. De mel, que legal. Ela trabalha com abelhas. É tudo produção dela. Que legal. Parabéns, hein? Parabéns. Estamos aqui, mais uma barraca aqui. Olha, estamos aqui. Hoje, essa feira, está aqui no Parque dos Hervais. Essa aqui é a dona? Katsilaine. Katsilaine. Katsilaine? Katsilaine. Diferente o nome, hein? É, fala aqui dos seus produtos aqui, por favor. Ai, como assim? Ela é produtora lá. Ó, a de porco. Isso. Aí, Eva caseira, meu pai faz. Essa Eva é lá de vocês mesmo. É, meu pai que faz ela. Que legal. E aqui? Aí, polvilho. Polvilho. Gosto de leite. Gosto de leite, já tô dando água na boca, já, velho. É muita coisa, pô. É, é. Geléia de mocotó. Olha aí. Aí tem rapadora de amendoim, tem de mamão e amura. Isso. Aí tem rapadora de banana. De banana. Pimenta, ou... Olha, legal. Parabéns, senhor. Os queijos. Você mora lá também. Tabarachi. Legal. Olha aí, pessoal. Estamos chegando aqui. Vamos aqui na outra barraca. Aqui tem o amendoim, cara. Olha. Tem aí o amendoim. Torresmo. E aí? Esse aqui é o famoso quem? Chega aqui, vai ter um papo com nós. Maranhão. Maranhão. Você veio do Maranhão mesmo? Maranhão. Original. Agora que eu falei do Maranhão há 16 anos. Caramba, que legal. Estamos aí desde o início. Estamos aí, graças a Deus. E aí? Eu vim caipira. Convo caipira. Padura. Tapadura. Tapioca. Tapioca. Olha aí, cara. Tião, olha só eu que sou preguiçosa. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. A feira usando da criatividade para facilitar a vida do povo. A vida da vida. A salada está pronta. Olha, a saladinha você... Pronta. Só temperar. A canja está cortadinha e tal, tal. Tem um torresminho aí também. Torresmo. Falou, Maranhão. Sucesso para você, meu irmão. E aqui, a última barraquinha aqui da fila aqui. Quem está chegando aqui? Vamos ver quem está aqui. Essa senhora é a dona? Margarida Guardados. Margarida. Tudo bem, dona Margarida? A dona Margarida, além dela vender o pão caseiro, olha que lindo o pão. Olha o tamanho desse pão. Olha que lindo. Olha que lindo. Tem também aqui os artesanatos, né? Olha, tem o chameleiro aqui, o cortado. E aí, dona Margarida, como é que é? Está aqui na feira? Legal, é bacana? É legal. Ah, que bom. A senhora vem sempre? Estou vindo sempre. Já está com duas sextas-feiras que eu estou vindo. Está legal, então. Muito bem, Osvaldo. Para fechar aqui com você, fica aqui assim, Osvaldo. Daí eu pego você. Você gosta que eu pego você ou não? Não, não. Eu acho melhor a gente deixar isso para lá, né? Então, Osvaldo, você me falou que são 100 produtores, né? Isso. E nós temos aqui, o quê? Temos, acho que uns 10 produtores. Como é que você faz para trazer, para selecionar esse pessoal para vir para a cidade? Como é que é isso aí? Na verdade, nós temos uma ajuda, recebemos ajuda da prefeitura, né? Onde a prefeitura, o prefeito Hélio Pelufo, nos forneceu o ônibus. Certo. Também o motorista. Que é o Marçal, né? Que é o Marçal, nosso amigo Marçal. E nós selecionamos esse pessoal. A dona Margarida, por exemplo, ela é aqui de Ponta Porã. Certo. Ela trabalha com esses artesanatos. Então, nós conciliamos as pessoas do Itamaraty, também de Ponta Porã. E as pessoas, alguns vão produzindo, outros vêm mais para venda, né? Certo. Então, nós selecionamos o pessoal que está disposto a vir para estar trazendo seus produtos e vendendo aqui. Mas, tipo assim, 100 pessoas cadastradas com você, nem sempre todos podem vir, né? Não, nem sempre. Às vezes acontecem alguns impedimentos. Alguns hoje, era para vir um pessoal que mora muito distante. Então, são lugares onde fica difícil para o ônibus descer. Ah, tá. E hoje, infelizmente, alguns companheiros tiveram algum problema com seus carros e não puderam vir. Ah, tá legal. E nós temos um limite no ônibus. Então, alguns acabam que não vêm porque também não podemos trazer pessoas em pé no ônibus. Uma lotação muito grande, né? Então, o pessoal perguntando onde fica. Hoje, nós estamos aqui no Parque dos Ervais, né? Isso. E o Oswaldo vai falar para a gente como é que é onde vocês estão instalados durante a semana. Que dia que vocês começam a vir para a cidade? Na terça-feira, nós estamos aqui no Parque dos Ervais. Certo. A partir das 7 horas, nós estamos chegando aqui. Ah. Amanhã, quarta-feira, em frente à escola João Carlos, lá perto do Fortes, para frente um pouquinho ali da Secretaria de Obras. Isso, isso. Se eu passei, já vi vocês ali. Isso. Na quinta-feira, nós estamos lá no Copa Fronteira. Ali na pracinha, próximo ao Crais. Certo. E na sexta-feira, lá no Marambaia. Que legal. Próximo ao posto de gasolina. Você que, além de coordenar o pessoal aqui, tem também o seu barraquinha aqui. Como é que você avalia? É legal, o povo vem, consome os produtos? Como é que é isso aí? É muito legal, é divertido. E as pessoas estão vindo para consumir os nossos produtos. É algo muito interessante. A gente fica bem feliz. Além de tudo, a gente sai daqui muito feliz. E é uma grana no bolso, né? É uma grana no bolso, isso. É mais importante. Eu quero agradecer a sua atenção, mandar um abraço para o Marçal, que não está aqui, mas está assistindo a gente. Já mandou um valor aqui. Deixar para as suas considerações e sinais, por favor. Estamos aqui durante toda a semana, trazendo nossos produtos para vocês. São produtos naturais. E espero que vocês possam cooperar conosco, nos ajudar e também se ajudar. Quero agradecer a você por estar dando essa atenção aqui para a gente. O pessoal aí do Ponta Forão Informa. O Marçal pela atenção, pela ajuda que tem nos dado. Contamos com a presença de todos. Venham à feira que nós estamos aqui esperando por vocês. É interessante se falar que quando as pessoas querem, se viram, né? Você vê, está todo mundo trabalhando aqui. E a gente vê aí, a coisa mais horrível que eu acho aqui em Ponta Forão é a presença desses venezuelanos nos sinal pedindo dinheiro para o povo. O povo não devia dar, porque se dá a incentivar. E vocês não. Eu vi que tem gente aqui que corre atrás, compra os produtos e vem vender aqui. Isso ajuda a agregar também, né? Exatamente. Aqui na feira nós aprendemos que ficar sentado em casa é muito fácil. Ficar com a placa no farol é muito fácil. Então, quem quer, corre atrás. Vai em luta, vai em busca que vai conseguir. O horário que vocês ficam aqui? A partir das sete horas da manhã até uma hora da tarde. Olha aí, o pessoal que está pedindo das sete a uma hora. Oswaldo, um grande abraço para você. Então, vou mostrando, dar uma geral aqui. Vou mostrando aí. Vamos encerrando essa nossa live aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram com a gente. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. Em nome do Ponto Por Informa, logo mais às 12 horas e 10 minutos. Eu estou ao vivo nos canais Ponto Por Informa e também na Serro Coral FM. Espero a sua companhia, tá bom? Grande abraço e valeu.